Pega-se para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegasoo VapFly. Ora pessoal, se por acaso vocês ainda não subscreveram o canal, aproveitem para subscrever. Basta clicarem do lado direito do vosso ecrã, subscrever e inscrevam-se. Para mim é muito importante e para vós não vos custa nada. Pessoal, nós hoje temos aqui um vídeo para fazer interessante. Vamos falar sobre a nova Rollo RX300 da Wismac. Foi enviada pela Gearbest para efeitos desta review. Vamos fazer o habitual, vamos fazer o close-up, vamos fazer algumas particularidades do funcionamento. Uma vez que já temos vídeo feito sobre o funcionamento completo, que é exatamente igual ao Cuboid 200. E vamos falar aqui sobre os prós e os contras deste mod de 300 watts da Wismac. Fiquem por aí pessoal. Fiquem por aí pessoal. Ora pessoal, vamos fazer então aqui o unboxing da nossa Rolô RX 300 da Wismac. Isto é a parte da frente da caixa, onde temos o nosso equipamento, o desenho. Depois temos aqui, talvez, parte do padrão que já vos vou mostrar. Ora, do lado direito temos Rolô, Wismac, Rolô RX 300, Wismac.com e aqui da parte de trás temos o que está incluído no kit. Ora, as cores disponíveis, que temos em preto e silver. Esta é a versão preto, ok? E temos o scratching code para verificação da autenticidade do artigo na página da Wismac, ok? E o QR code para irmos diretamente à página da Wismac. Ora, no interior temos a nossa box. Ok, first look. Já vamos ver melhor. Ora, no interior temos ainda um cabo micro USB para carregamento e upgrade de firmware e este cabo tem 50 cm, por isso é um tamanho generoso. E no interior temos ainda o manual do utilizador em algumas línguas, mas não tem português, que é o que interessa. Ok? Ora, temos ainda um aviso. Por favor, tenham cuidado, não usem baterias com casquilhos, com wraps danificados, uma vez que é um perigo de segurança. Eu gosto sempre de repetir esta informação. A malta às vezes não liga muito a isto, mas esta é a realidade. Inclusive vem um sticker próprio com essa informação nas boxes, por isso tenham cuidado, pessoal. Ora, e temos ainda dois stickers, dois autocolantes, ok? Em pele que vão servir caso nós queiramos substituir os autocolantes que vêm na nossa box, que neste caso é preto, ok? Podemos substituir por castanho, por isso temos também esta possibilidade, pouco à semelhança do que nos era fornecido na iJoy Maxel, ok? O Ismac também fornece, não tantos como a iJoy, é verdade, mas fornece-nos aqui a possibilidade de trocarmos de preto para castanho. Ok? Pessoal, vamos ver a nossa box e vamos continuar aqui na parte do sticker. Ela tem aqui uma pequena saliência onde este autocolante é colado, ela vem já colada e este autocolante é em pele, ou seja, dá aquele aspecto anti-derrapante, ok? De pele, ok? E fica aqui muito fixe. Apesar deste ser o modelo em preto, ok? Ou seja, é totalmente preto, não evidencia tanto o autocolante, o sticker, mas mesmo assim fica muito porreiro, especialmente ao toque. Vamos começar aqui da parte de cima, vamos ver o conector 510. Aqui da parte de cima nós temos o símbolo da Ismac ou da Rollo e temos Rollo RX300 e temos aqui o conector 510 em stainless steel com a parte anterior spring loaded. Pessoal, aqui relativamente ao conector, eu acho que este conector é exatamente o mesmo, apesar de comece-se a notar aqui algumas diferenças a nível do conector. E já é visível, já era visível com a Cuboid, que fiz a review há pouco tempo, da Joytech e efetivamente eu penso que este conector está um bocadinho melhor. Pelo menos eu não tive problemas de atomizadores a abanar, que era uma coisa que me irritava profundamente nestes conectores. Já não tenho esse problema e a nível de percurso, eu parece-me que ele começa a ser maior e aqui o spring loaded começa a ser mesmo spring loaded e não aquele efeito de patilha que havia anteriormente. Por isso parece que finalmente, finalmente, que a Joytech, iLeaf e o Ismac estão a dar um pouco de atenção aqui aos conectores, que é muito importante, ok? Pessoal, relativamente aqui ao conector, ele quase que é flash, perpetua aqui um pouco, mas depois tem aqui um poço à volta que efetivamente faz com que eu fique praticamente flash. O que quer dizer que esperam-se aqui alguns riscos, a não ser que vocês pertenjam o vosso atomizador por baixo com um plasticozinho ou com uma capinha redonda, ok? Esperam-se aqui alguns riscos, de qualquer forma, como vocês podem ver, eu tenho estado a utilizar a box com alguma frequência e neste momento não existe assim grandes, há um ligeiro risco, mas não existe grandes riscos dos atomizadores. Está bem que eu tenho tido cuidado, mas efetivamente também não é assim uma coisa que aconteça às três pancadas, ok? Bom pessoal, vamos ver aqui o lateral, temos o sticker, temos aqui uns furos de respiração, depois temos o painel frontal com o visor, o visor é bastante espaçoso, bastante largo, botão mais e botão menos e temos a entrada de micro USB para carregamento e upgrade de firmware. Ora, relativamente ao botão de fire, ele fica aqui na parte de cima e é bastante clique, apesar de não fazer muito barulho, não temos qualquer reddle, inclusive como falamos já sobre a porta da bateria, também não temos qualquer reddle da porta da bateria, o que é sempre muito importante, por isso não temos barulhos e o botão é relativamente clique, eu não digo muito clique, mas relativamente clique, ok? De qualquer forma, ele é muito fácil de encontrar, temos aqui uma característica de design que também nos ajuda, assim que tocamos ali no dedo, basta pressionarmos e temos o botão, ok? Por isso, normal, também na Wismac já na RX23 era assim, por isso parece-me perfeitamente normal, tem mais e botão menos também bem localizados e sem qualquer problema, quer de reddle, quer de clique, ok? Deste lado, igual, temos furos para respiração e o painel em pele, ok? Da parte de trás não temos nada, é completamente lisa a nossa box e da parte de baixo temos a porta da bateria, ok? Na porta da bateria, esta porta está muito bem feita, mas na porta da bateria temos furos para respiração das nossas 4 baterias, Depois temos aqui alguns dizeres, Rollo RX300, desenhado pelo J-Bow, manufactured by Wismac e temos aqui a patilha de abertura da nossa box, ou seja, da tampa da bateria da nossa box. E a abertura é feita através desta patilhazinha que é deslizável, ou seja, ela desliza, vocês puxam e automaticamente, porque ela tem aqui alguma força nas molas, que não são molas, acabam por ser dois pinos interiores que nós temos aqui, para fazer contacto e monitorização das baterias e estes dois pinos fazem com que a tampa saia para fora, o que facilita muito aqui a abertura, mas quando está fechada ela é completamente flash, ok? Ou seja, é completamente justa com o nosso mod, o que é espetacular e poupa aqui algum espaço sem dúvida nenhuma, ok? No interior temos bem marcada aqui a indicação da orientação das baterias, mais, menos, menos, mais, ok? E temos aqui contactos em bronze ou gold-plated, ok? E depois no interior temos no fundo a indicação menos, menos, mais, mais e temos 4 contactos spring-loaded no fundo da nossa box para a colocação das baterias. Ok? Esta box, como vocês já perceberam, funciona com 4 baterias, infelizmente não conseguimos que funcione com apenas 2 baterias, ao contrário de outras que há no mercado que dão essa possibilidade, esta funciona apenas com 4 baterias e para a colocarmos a funcionar, vamos já colocar aqui a funcionar, temos que colocar 4 baterias dos 8-650. Coloquem sempre as baterias na orientação correta, agora mais para baixo, e esta já está ao contrário, menos para baixo, ok? Colocamos as nossas 4 baterias, fechamos, basta pressionarmos com alguma força porque ela ainda faz aqui nas molas alguma força e a nossa patilhazinha desliza, faz o clique e está fechada. Nível de reddle, como vocês veem, não tem qualquer reddle, temos um modo compacto, ok? E temos aqui o visor, vamos só aproximar aqui um bocadinho mais. Relativamente ao ecrã, temos aqui uma particularidade que está a ser ligeiramente diferente, ou seja, a Wismac neste momento está-nos a apresentar ecrãs com esta parte de baixo preenchida a branco com lettering a negro, ok? Esta parte de cima está exatamente igual. Relativamente ao funcionamento da nossa box. Eu vou-vos só dizer o básico, que é 5 cliques para ligar e 5 cliques para desligar, ok? Temos a nossa box desligada. Ora, e depois temos 3 cliques para entrar no menu. Ok? Assim que entramos no menu começa a pescar o power e com o botão do lado direito alteramos a informação no menu e com o botão do lado esquerdo navegamos na informação do menu. Por exemplo, se eu quiser navegar em power, carrego no botão menos, ele vai-me para os puffs ou para os segundos e depois volta para o power, uma vez que neste menu é a única coisa que eu posso fazer. Se eu quiser passar para controle de temperatura e carregar no botão menos, ele vai-me circular no menu. Se carregar no botão mais, ele vai-me circular nos modos de controle de temperatura disponíveis, ok? Pessoal, se quiserem ver como é que é o funcionamento desta box, vejam o meu vídeo sobre o Joyetech Cowboy de 200, ok? Têm lá toda a informação, o funcionamento do menu é igual. Eu não vou estar aqui a repetir, nem estar-vos a fazer perder tempo, uma vez que essa informação já está feita. Só há aqui uma particularidade que vamos falar, que é se carregarmos no botão mais e no botão de power, neste momento a Liz Mac está a adicionar, ele já fugiu, está a adicionar aqui um novo modo que é USB Charge, onde nós podemos ligar e desligar aqui esta funcionalidade de USB Charge, que com um conector, que eu não tenho, mas com um conector que se enrosca aqui no 510, vai permitir utilizar esta box como um power bank, ou seja, vai permitir utilizar esta box para, por exemplo, carregarem o vosso telemóvel ou o vosso MP3 ou qualquer dispositivo que carregue através do USB e eventualmente até outra box. Bom pessoal, relativamente ao nosso close-up, é isto que vos queria falar, ok? Vamos só fazer aqui uma comparação de tamanhos. Ok pessoal, temos aqui a nossa Liz Mac Rollo RX300, eu vou passar a chamar RX300, temos aqui a nossa RX300 ao lado da iJoy Maxo. Como vocês veem, a iJoy Maxo é ligeiramente, muito ligeiramente, quer dizer, na parte mais grossa até não é, mas acaba nestas determinadas ser ligeiramente mais fina, tem outro formato, mas é um pouco mais alta, ok? Ainda é um bocadinho mais alta, ok? E temos a nossa RX300 ao lado da nossa RX23, como vocês veem, também é ligeiramente mais alta, RX23, mas obviamente é muito mais, relativamente mais fina, ok? Bom pessoal, e é isto, vamos então para o face-up e vamos falar um pouco sobre esta box e o que é que eu achei relativamente ao funcionamento e aos prós e aos contras. Ora pessoal, e foi este o close-up da nossa RX300, da Liz Mac, uma box com 4 baterias, na prática eu penso que tenha sido a resposta da Liz Mac ao facto de começarem a surgir no mercado boxes de 4 baterias e efetivamente acho que a Liz Mac não quis ficar atrás nesse aspecto e resolveu lançar este tijolo. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre esta box, relativamente ao funcionamento, eu não tenho muito a dizer, ela funciona muito bem. Relativamente às particularidades, são as particularidades que já estamos habituados no chip da Liz Mac Joyetech iLeaf, recentemente fiz um vídeo do Cubo 8, todas as funcionalidades que vocês encontram nesse vídeo vão encontrar aqui com uma particularidade que é, efetivamente, estamos a falar de uma box de 4 baterias que permite até 300 watts. Ou seja, para quem quer potência, certamente tem aqui uma solução, 300 watts de potência num formato relativamente compacto para 4 baterias, atenção, relativamente compacto para 4 baterias, a box não é muito grande e efetivamente também não é dos equipamentos mais pequenos, não será um equipamento para utilizar no dia-a-dia, digo eu, uma vez que será difícil transportar num bolso, por exemplo, mas para um equipamento para estar em casa, descansado, usufruindo essencialmente da principal vantagem que eu vejo numa box de 4 baterias, que é a autonomia, uma box com muita autonomia, dá para vaporizar durante muito tempo, sem qualquer problema, com montagens bastante altas. Também a questão do power, para quem quer este tipo de equipamento, tem aqui uma solução a fazer concorrência às que já existem no mercado. A box está relativamente compacta, o grip é muito interessante, este acabamento que tem aqui em pele de lado também é muito interessante, fica muito fixe e dá um handling, um grip muito, muito suave. Já existem umas versões com este relevo, com este sticker, digamos assim, em carbono, mais aqui algumas partes da box desenhadas em carbono. É um pouco mais cara, mas efetivamente é uma possibilidade, fornecida também pela Wismac. Relativamente a funcionamento, não tenho nada a acrescentar, o control de temperatura é exatamente igual, sendo que aqui a única questão que vejo aqui com o control de temperatura é ele por vezes saltar, quando não detectam que a coil é de control de temperatura, por vezes salta. De resto conseguimos fazer os TCRs manuais, temos alguns materiais pré-definidos, tudo igual, não tem qualquer diferença. Temos aqui uma particularidade, que é efetivamente a possibilidade de utilizarmos como powerbank com um adaptador que pode ser adquirido à parte, uma vez que não vem com a box, como vocês viram no unboxing. Podemos utilizar esta box com powerbank. Relativamente ao carregamento, continua a ser um carregamento que não é balanceado, pelo que aconselho a carregarem as baterias num carregador externo, não carreguem as baterias na box, é o que vos aconselho a fazer, apesar de terem essa possibilidade. Possibilidade de upgrades de firmware, temos a possibilidade de trocar os stickers, eu acho que isto são tudo prós. Relativamente aqui a tamanhos, a box tem 82 e qualquer coisa de altura e tem 45 de largura na parte mais larga. Mas há aqui uma questão que eu realmente acho que não faz muito sentido, pelo menos para mim. Eu acho que deviam ter aproveitado, lançar uma box deste género para aumentarem um bocadinho aqui o espaço do atomizador, ou seja, para permitir um atomizador maior. Isto porque ela com um atomizador de 25mm, que é o que tem neste momento, fica praticamente flash, temos aqui apenas 1mm de espaço, ou seja, ela até 26mm vai ficar flash. A partir de 26mm de atomizador já fica um pouco fora. Ou seja, podiam ter aproveitado o facto de terem lançado uma box potente e grande, uma vez que é impossível fugir muito ao tamanho com 4 baterias, e aproveitar para fazer aqui o espaço do conector um pouco mais espaçado para dar para atomizadores pelo menos até 30mm. Por isso, eu acho que efetivamente foi mal aproveitado e foi uma estratégia mal colocada da Wismac. De qualquer maneira, é o que é, até 26mm, não temos qualquer problema nenhum com atomizadores. A partir de 26mm, obviamente, podem utilizar também sem qualquer problema, mas vai ficar fora da box, ou seja, já não vai ficar flash. Bom, pessoal, pontos positivos. Já tivemos um pouco a falar sobre os pontos positivos, mas vou dar como ponto positivo autonomia. Vou dar como ponto positivo a tampa da bateria, que é espetacular. A tampa da bateria não tem qualquer reddle, não tem qualquer folga, não tem qualquer enviosamento. Abre e fecha perfeitamente. Não abre quando não é necessário. Bom, espetacular. Acertaram 100% com esta tampa da bateria. Acho que está fantástico, por isso é um aspecto positivo. O ecrã também é um aspecto positivo. Se não conhecem este tipo de box, apesar do ecrã não ser grande novidade, se não conhecem este tipo de box, o ecrã é muito bom. Relativamente a botões, tudo espetacular, qualidade de construção e de pintura. Bem, espetacular, sem qualquer problema. Eu tenho estado a utilizar bastante esta box, dentro de sacos leve para o trabalho, dentro da mochila, sem qualquer tipo de cuidado especial. E ela continua impecável, mesmo relativamente aqui à parte de cima. Por isso, nível de pintura, muito bom, muito positivo. Relativamente ao conector 510, ele está bastante melhor. Ou seja, já não temos aquele problema dos atomizadores abanarem aqui em cima. Por isso, efetivamente, eu, apesar do conector ser o mesmo, eu acho que ainda não está perfeito, ainda há aqui algum caminho a seguir. Mas acho que a Wismac começa a ter noção que os conectores são uma bosta. E este, efetivamente, já veio um pouco melhor. Noto aqui algumas melhorias, pelo menos relativamente, sem dúvida nenhuma, à RX23. Muito melhor. Não tem qualquer comparação. Está muito melhor. Apesar de ser o mesmo conector, arranjaram aqui forma de ele ficar numa forma sólida e com um percurso que não me deu qualquer problema com qualquer atomizador que tenho utilizado ultimamente. Bom, pessoal, relativamente à Power, relativamente ao Vape, ela entrega o Power sem qualquer problema. Relativamente a novas particularidades, o facto de ser utilizado com o Power Bank pode ser um ponto positivo. Talvez. Talvez seja um ponto positivo. Bom, pontos negativos relativamente a esta box. Já falámos aqui um pouco sobre ele. O que eu acho é que, efetivamente, podiam ter aproveitado para fazer aqui o deck ou o conector um pouco mais afastado para nos dar pelo menos 30 milímetros de espaço. O tamanho pode ser um ponto negativo. O facto de só funcionar com 4 baterias, ao contrário de algumas outras soluções no mercado, em que, para mim, se funcionar com 2 e com 4 baterias, também pode ser um ponto negativo. Obviamente que é relativo. Quem compra uma box estas também não compra para usar só com 2 baterias, penso eu. De qualquer forma, poderia ter essa funcionalidade. O facto de não trazer incluído o conector que nos permite utilizar como Power Bank, pode ser um ponto negativo, talvez. E o facto de só trazer uma outra substituição aqui dos nossos stickers, eu gostava de ver mais, eventualmente mais cores, em vez de termos 1, termos 3, uma possibilidade de substituição, termos 3. Ok, é relativo. Pronto, tudo bem. Mas é a minha opinião. Pessoal, relativamente ao resto, vamos fazer aqui um vape. Nós estamos a vaporizar aqui a 62 watts, que é pouco. Eu tenho um pré-hit de 95, mas também não é suficiente. Devia de aumentar este pré-hit para 120. De forma a que, de qualquer maneira, o vape não é nada mau. Ok, é claro que aqui está, demorou um bocadinho a aquecer. Mas relativamente ao vape não tenho nada a dizer. Bom pessoal, foi este o vídeo da UISMAC RX 2.3. Minha opinião sobre o funcionamento. Relativamente a preço, esta box está, neste momento, a 63,19€ na Gearbest. Ok, mas não está em flash sale. Como vocês sabem, aproveitando as flash sales, eventualmente consegue-se aqui alguma poupança. De qualquer forma, o preço dela, neste momento, é 63,19€, não estando em promoção, não estando em flash sale. Já agora, pessoal, aproveitem e passem pelo site da Gearbest, se tiverem interesse em adquirir alguma coisa em breve. Uma vez que estão a celebrar o 3º aniversário e têm lá uns preços mesmo porreiros em muitos dos artigos. Eu vou deixar o link na descrição. Bom pessoal, e com isto me despeço. Já sabem, subscrevam o canal para mais novidades. Sigam-me nas redes sociais. Se gostaram deste vídeo, deixem um like e partilhem com a comunidade. Até breve e vejo hora.